Dar de beber aos sedentos, esta obra de misericórdia corporal é baseada na preocupação de Cristo com aqueles que têm sede. Além de fornecer água potável, também envolve garantir acesso regular a fontes de águas seguras. Aqui estão algumas maneiras de realizar essa obra de misericórdia. Fornecer acesso a água potável, isso pode ser feito através da construção de poços, instalação de sistemas de purificação de água em comunidades carentes ou distribuição de água engarrafada em áreas afetadas por desastres naturais ou crises humanitárias. Conscientização sobre higiene e saneamento Ensinar boas práticas de higiene e saneamento é fundamental para prevenir doenças transmitidas pela água e garantir o uso seguro da água disponível. Isso pode incluir a distribuição de materiais educativos e a realização de workshops sobre o tema. Preservação dos recursos hídricos Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos hídricos é essencial para garantir o acesso contínuo à água potável no futuro. Isso pode envolver iniciativas de reflorestamento, proteção de nascentes, manejo sustentável de bacias hidrográficas e campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água. Resposta a emergências Em situações de emergência, como desastres naturais ou conflitos armados, é crucial fornecer água potável rapidamente para evitar surtos de doenças relacionadas à água. Isso pode incluir a distribuição de kits de purificação de água, instalação de estações de tratamento de água temporárias e coordenação de esforços de resposta humanitária com outras organizações. Em resumo, dar de beber aos sedentos é mais do que simplesmente fornecer água, é garantir que as pessoas tenham acesso à água potável segura e que sejam capacitadas a cuidar adequadamente dos recursos hídricos para o bem-estar de todos.